Olá! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre testes de hipótese. Em particular, nesse momento, nós vamos falar de dois testes, teste de significância e teste de arquibera. Então, o teste de significância, essencialmente, ele quer testar uma hipótese nula que o valor de um determinado parâmetro é igual a zero. Qual é o ponto? A gente vai focar no beta1 nesse momento. Se o valor do beta1, do populacional, no caso, ele for igual a zero, o que isso nos indica é que não existe uma relação estatística entre a variável x e a variável y. Então, a gente quer ver se, de fato, a gente pode descartar que as variáveis têm uma relação estatística ou não. Como a gente faz isso, essencialmente? A gente vai olhar o intervalo de confiança e a gente vai ver se o valor de beta1 é igual a zero, ele pertence ao intervalo de confiança. De forma geral, a gente pode testar se qualquer valor pertence ao intervalo de confiança. Nós podemos ver. Mas como o teste de significância é um teste muito importante, muitas vezes ele já é reportado automaticamente nos programas que fazem análise de regressão. Esse teste de significância, ele é chamado de teste T, pois a gente vai usar uma estatística T, essa daqui, para testar se o beta1 chapéu é estatisticamente significante. Então, aqui, a gente tem o intervalo de confiança. A gente vê que o beta1 chapéu menos beta1 dividido pelo padrão de beta1 chapéu, ele converge, me desculpa, ele converge não, ele é distribuído, com uma distribuição T, com N menos 2 graus de liberdade. Então, a gente vai ver o valor dessa estatística T, fazendo o beta1 chapéu menos zero. Naturalmente, como menos zero não vai mudar em nada nessa expressão, ela não aparece aqui. Então, se esse valor é um valor muito baixo, a gente pode descartar, no caso, que o valor dessa estatística T aqui for muito baixo, a gente pode descartar, no caso, que existe relação estatística entre a variável X e a variável Y. A variável X, ela é estatisticamente insignificante. Se o valor do teste T, ele der um valor razoavelmente alto, então nós vamos considerar que existe uma relação estatística significante entre essas duas variáveis, entre a variável X e a variável Y. Também é possível testar se o beta0, ele é significante, mas isso geralmente não importa muito. A questão é que se o beta0, ele não é estatisticamente significante, Então, nós não podemos descartar que a reta de regressão, ela passa pelo origem. Mas isso não vai dizer nada para a gente sobre o efeito de uma variável X sobre o valor da variável Y. E, como falei, isso também é reportado pelos programas que fazem análise de regressão, mas a gente se importa mais com o valor do teste T, do beta1 chapéu, ou também de outros betas que representam variáveis. Um outro teste, no caso, é o teste de normalidade dos erros. Então, uma das premissas do teorema de Gasson-Larkov é que os termos g são normalmente distribuídos. Então, para isso, a gente pode testar, no caso, a normalidade dos resíduos, para saber se a regressão, de fato, parece ser dito a hipótese. Então, existe uma diferença entre o termo de erro e o resíduo de uma regressão. Vão ser parecidos, mas a gente vai ver no vídeo, numa sessão posterior, que não é exatamente a mesma coisa. O que importa é que, no caso, se você faz um teste dos resíduos, você percebe que os resíduos não são exatamente normais, então, com isso, você consegue observar que, talvez, uma das hipóteses do teorema de Gasson-Larkov, talvez, não esteja sendo respeitado. Então, alterar, de repente, o seu modelo de regressão, é de acordo, para tentar fazer com que o modelo seja mais bem especificado. E aqui, no caso, a gente pode testar a normalidade de qualquer coisa utilizando o teste de Arquibera, que é esse representado aqui na equação 2. Então, N é o tamanho da amostra, S é a simetria da distribuição, K é a acutose. Então, a gente pode fazer a distribuição dos resíduos, distribuição de qualquer coisa que seja, mas aqui, no nosso interesse, é a distribuição dos resíduos, particularmente. Se essa distribuição é normal, então o valor da simetria tende a zero, o valor de K vai tender a 3, de modo que a gente não rejeita a hipótese de normalidade, caso o valor da estatística de Arquibera, essa estatística JB, ela convirja a zero. E que falar, esse teste de Arquibera, o valor da... o valor da... aliás, me desculpa. Essa estatística, ela é distribuída, conforme o Maqui quadrado, com 2 graus de liberdade. Então, aqui é o importante, né, que caso ela tenha um valor de zero, um valor próximo de zero, ou ela convirja para zero, então a gente não rejeita a hipótese de normalidade, que é uma coisa importante, né, pode ser importante para a gente ver se os resíduos, eles estão bem comportados. Mas por enquanto ficamos por aqui. Obrigado.